Agora vamos filmar o nosso amigo Diego Fonzara Ele acha que é Edson Yudson, mas não é É Brune Marrone, amor de pingue-pongue Vai Diego! Esse amor de pingue-pongue te pega bem Escote, escote Paixão maluca, proibida E tão bonita E ninguém fica longe Michael Pelton, Pelton, Pelton Esse amor de pingue-pongue te pega bem Escote, escote O Michael Pelton, proibido Veja tão bonito E ninguém fica longe Eu não quis assim, era tão melhor Mas aconteceu Coisa de coração Seu olhar no meu Eu sei de paixão O meu filho da sua mãe Ele me deu um medo A minha mãe A minha mãe É saudade O meu filho da sua mãe 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 E esse amor de filha e fome, te pega a pena, te condiciona E esse amor de filha e fome, te pega a pena, te condiciona E esse amor de filha?